PELA PRIMEIRA VEZ EM VÍDEO É OLIVER E SUA TURMA UM CLASSICO DISNEY CHEIO DE AÇÃO E AVENGURA Agora eu vou lá te mandar OLIVER É O GATINHO ORFÃO QUE SAI DAS RUAS POBRE GATINHO Vem, deixa eu te ajudar E vai para um apartamento de luxo Não é uma gracinha? Mas será que você sabe de quem é o prato em que está comendo? É NÃO! Mas quando o pequeno OLIVER se encrenca de verdade Vamos, cara, vamos, vamos lá Esperto e seus amigos chegam para ajudar Você e sua família estão convidados a participar da aventura Da diversão E cantar as músicas interpretadas por Adriana Calcanhoto Paulo Ricardo e Léo Jaime Junte-se a essa turma E tenha mais este clássico Disney na sua coleção OLIVER E SUA TURMA AGORA EM VÍDEO Oh, cara, se isto é tortura Minha corrente na parede Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá